Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite. É uma honra enorme estar aqui, poder falar para vocês, contar as coisas que eu tenho feito nessa área de biorefinarias. Processos industriais para a produção de combustíveis. Eu vou fazer uma palestra, também a exemplo do meu colega que me precedeu. Eu vou passar rápido em alguns pontos, até porque eu posso deixar depois os slides para a consulta. Principalmente quando eu for falar de mudanças climáticas. Esse é um assunto extremamente apaixonante, para usar uma palavra boa, mas dá para falar uma tarde inteira, uma noite inteira, um dia inteiro sobre isso. E principalmente que eu tenho algumas posições, não é que são céticas ou controversas, mas faz tempo que eu estou nessa área, então algumas críticas que eu faço, às vezes, assustam um pouquinho as pessoas. Bom, começando, eu vou falar primeiro sobre o problema. O que é que eu estou querendo resolver? Qual é o problema que eu quero resolver? Pensando que a gente já tem um passivo climático, em função dos gases de efeito estufa que já foram emitidos. Principalmente desde a Revolução Industrial. Outro ponto importante para a gente contextualizar o que eu vou falar agora, é que as novas tecnologias ampliam as possibilidades e a competitividade das fontes renováveis de energia. De fato, surgiram vários modais, fotovoltaica, eólica, coisa que há 20, 30 anos atrás não existia. Porém, a mesma coisa aconteceu para as fontes fósseis. Isso chacoalhou bastante o cenário, eu diria até para desgosto de muitos que apostavam fortemente nisso e apostavam até no sentido capital da palavra. Como é que funciona o processo de energia e a nossa qualidade de vida? Se a gente pensar que há 8 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, a agricultura não tinha nem sido inventada ainda. A gente era uma espécie que andava pelas matas e comia o que conseguia caçar. Era um oportunista no sentido ecológico da palavra. O que a gente tinha para viver era basicamente 120 watts. 120 watts é mais ou menos 2 mil calorias, dividido pelo número de segundos que tem em 24 horas, num dia. Isso dá 120 watts. Eu antes de vir para cá, comi um prato enorme de açaí, então acho que hoje eu consumi uns 500 watts, se fizer a conta aqui. Mas a primeira grande revolução tecnológica na área da energia foi o domínio do fogo. Isso aumentou o quê? Aumentou a possibilidade de acessar alimentos. Por exemplo, você não pode se alimentar de feijão cru. Ele não é absorvido pelo corpo. Mas se você fizer um processamento térmico nele, no caso uma cocção, você consegue absorver aqueles nutrientes. Então a tecnologia e principalmente o domínio do fogo, é uma forma de energia, foi o primeiro grande salto evolutivo. Inclusive permitiu a evolução do próprio cérebro. Não sei se vocês sabem, 25% daquelas 2 mil calorias, ou 3 mil no meu caso, são gastas no cérebro. Dando um salto aos dias de hoje, se você for ver a qualidade de vida, para sustentar, é necessário muito mais energia. Então eu coloquei ali 5 mil watts, que é mais ou menos a qualidade de vida num país como a França. Aliás, está listado aqui, Canadá, por exemplo, 10 mil watts por pessoa. França, 5.300. Brasil, 1.800. Índia, 750. E olha que interessante, infelizmente, o Afeganistão, 120. É igualzinho o que o nosso homem das cavernas tinha lá. Então vocês imaginam o que é a qualidade de vida nesses lugares. Então esse é o problema, ofertar energia para sustentar a qualidade de vida. E para que serve essa energia? Para tudo, para iluminação, para fabricar as roupas que a gente usa, produzir os alimentos, os móveis, o setor de transportes. Um terço da energia do mundo é gasto no setor de transportes. Então é muito grave esse problema. Porque se a gente quiser trazer essas populações aqui, da Índia, Afeganistão, para um IDH, um nível de vida equivalente que seja o Brasil, vai ter que quadruplicar a produção mundial da energia. Então esse é um problema muito sério. É um nó que não está resolvido. Precisa haver uma revolução nessa área, senão não vai dar certo. E como é que funciona hoje o nosso modelo de oferta de energia? É um modelo baseado em carbono não renovável ou energias não renováveis. Então a nossa sociedade, para suprir aqueles 5 mil watts, na verdade pensando em termos mundiais, é 500 hexajoules por ano. Ou, como está marcado ali, 16 terawatts instantaneamente. 16 terawatts. Então a cada segundo a gente tem que jogar energia nessa taxa, 16 terawatts. Como? Bombeando petróleo do subsolo, gás, carvão. Isso passa por uma unidade industrial que transforma esses insumos em vetores energéticos. Não é possível colocar petróleo no tanque do carro. É preciso transformar o petróleo em gasolina. Gasolina é um combustível adaptável, passível de ser queimado no motor do carro. Então esse processo industrial forçosamente vai passar por uma reação química. Essa reação vai liberar o famoso CO2. O gás de efeito estufa aqui. E esse gás de efeito estufa é o que está associado aos problemas climáticos que eu daqui a pouquinho vou passar rapidamente. Qual seria a solução? Aquela solução que foi imaginada para resolver esse problema há uns 30 anos atrás, eu diria. A solução foi desenvolver uma sociedade neutra em termos de, como se diz no jargão, pegada de carbono. Então como seria? Através de energias renováveis ou insumos energéticos renováveis. Vento, por exemplo. Vento no lugar da árvore ali, imagina um moinho, está passando o vento, esse moinho está gerando eletricidade. Aliás, o vento no final das contas é energia solar, porque quem provoca a movimentação eólica é o sol. No caso das bioenergias, quem está fazendo essa conversão da fonte primária, que é o sol, são as plantas. Basicamente plantas. Podem ser algas também, eu vou mostrar mais para frente. Mas o que a planta faz? Com a energia do sol, a energia do sol é que vai tocar a reação química chamada fotossíntese. Ela captura o CO2 da atmosfera e constrói moléculas de muito maior teor energético. Celulose, hemicelulose, lignina, são todos polímeros de açúcares, glicose. Que é o que a planta faz para si mesmo, seja para alimento, seja para função estrutural. Nós vamos lá, colhemos esse material e processamos ou convertemos numa unidade industrial naqueles mesmos vetores energéticos. Então, etanol, biodiesel, eletricidade e também compostos químicos. Imagina plásticos, solventes, todo esse material. Então, isso seria o sistema neutro em termos de pegada de carbono. E, obviamente, quando eu queimo o etanol no motor do carro, ele vai de novo emitir aquele CO2, aquele carbono. Aquele átomozinho de carbono que está sendo reemitido para a atmosfera, no início do ciclo, ele estava na atmosfera. Então, em tese, o ciclo é neutro. E como isso ocorreria? Segundo o modelo que se idealizou de transição da matriz energética, chamada Lei de Hubbard. Se imaginou que com o decaimento da oferta das energias fósseis, com o esgotamento dos reservatórios de óleo e carvão, a oferta cairia, a gente baixaria daqueles 500 hexajoules, hexa é 10 a 18. Então, baixaria, o preço subiria e viabilizaria as fontes renováveis. Então, as fontes renováveis passariam a tomar o lugar das fontes fósseis na oferta de energia. Isso se imaginou que ocorreria ali naquela janela, 1990, 2010. Então, muitos investimentos. A Europa entrou pesado nessa área. A Alemanha, por exemplo, a área de eólica e fotovoltaica. A França partiu para a nuclear. 80% da energia elétrica na França é produzida por usinas nucleares. Mas essa é a tese, chamada Teoria de Hubbard, modelo de Hubbard. O que aconteceu de fato? Agora a coisa começa a ficar mais interessante. De fato, como eu disse no início, as tecnologias novas também ocorreram no setor do petróleo e gás. Então, por exemplo, a descoberta não do xisto, dos reservatórios de xisto, porque inclusive tem xisto no mundo inteiro. Mas o desenvolvimento da tecnologia que permite explorar gás e óleo de xisto. Fez o que? Ampliou a reserva potencial. Outra coisa, areias betuminosas, principalmente no Canadá, que já está produzindo, e na Venezuela. Venezuela tem outra Arábia Saudita na Venezuela, de areias betuminosas. É que ninguém, sem consciência, vai hoje investir na produção de óleo lá na Venezuela. Óleos pesados no Brasil. Pré-sal, África e Brasil. Então, o que aconteceu com aquela curva de queda prevista pelo modelo de Hubbard foi sendo postergada, foi sendo atrasada. Com isso, as renováveis estão tendo uma dificuldade em tomar o lugar das fósseis, que é exatamente o que está acontecendo. Só para não ficar no abstrato, vou mostrar para vocês dados compilados pela Agência Internacional de Energia e por agências americanas também. Então, olhem, por exemplo, a linha vermelha, que são as reservas provadas, no caso da linha vermelha, da Venezuela. O urinoco é um rio que tem no centro, ali na região central da Venezuela. Compare aquela linha vermelha com a Arábia Saudita, que é a linha preta. Então, a Venezuela, e ela entrou no cenário, ela saiu de um valor bastante baixo aqui em 1980, e pulou para uma reserva total que é maior que a Arábia Saudita. A mesma coisa no Canadá, e o Canadá já está produzindo petróleo a partir dessas areias betuminosas. Para falar de gás. Então, aqui o interessante é o Catar. O Catar não tem nada, só gás lá. E, na verdade, não é nem no Catar, é no oceano ali. O Catar fica de frente para o Irã, do lado do Emirados, tem o Iraque do lado, quer dizer, é um lugar bem calmo assim para produzir gás. E a inovação nem foi tanto como extrair o gás, mas foi como exportar esse gás. É o gás natural liquefeito. Você consegue liquefazer esse gás, então você consegue colocar no mundo inteiro. E não só onde tem gasoduto. E eu gosto de falar disso por causa do gasoduto Brasil-Bolívia. Houve esse problema, alguns anos atrás, com a Bolívia, que entrou lá com o Exército e tomou as instalações da Petrobras, e o Brasil falou, ah, tá bom, não compro mais gás, vão vender para quem? De novo, ninguém vai produzir, ou ninguém vai instalar uma estação de liquefação de gás na Bolívia. Então, são os problemas. Mas o fato é que essas coisas estão de fato acontecendo, são inovações tecnológicas também no setor de óleo e gás, e a verdade é que as renováveis estão tendo uma dificuldade bastante grande de entrar no cenário. Algumas conclusões, digamos assim, intermediárias. Em primeiro lugar, as previsões para o declínio da produção mundial de petróleo e gás, segundo a lei de Hubbard, provaram-se prematuras. Adicionalmente, as energias renováveis competem economicamente com as energias não renováveis. E mais, além de competirem, elas têm que se adequar à infraestrutura e aos equipamentos que foram originalmente desenvolvidos para gasolina, por exemplo, para querosene de aviação. É o conceito de drop-in. Então, é diferente, se você pudesse partir do zero e desenvolver um motor só para etanol, você poderia usar materiais, taxas de compressão muito maiores, e ele poderia ser muito mais eficiente do que ele é. As fontes fósseis vão, consequentemente, permanecer por mais tempo. E agora sim, a frase que eu vou falar três vezes. Com intensificação das emissões de CO2. Com intensificação das emissões de CO2. Isso arrepia os ambientalistas. Vou falar mais uma, não, prometi três. Com intensificação das emissões de CO2. E aí, isso pede o quê? Uma agenda internacional de ações estratégicas, porque isso está intimamente ligado com as mudanças climáticas. Então, eu vou fazer um break aqui, vou pausar um pouco a lógica da apresentação e falar um pouquinho das mudanças climáticas. E eu preciso falar dessas coisas para vocês, para que vocês tenham uma posição técnica, digamos assim, imune, tanto ao modismo pró, quanto ao modismo contra. Tem muita desinformação, tem muita propaganda nesse setor, então eu quero dar fatos para vocês, que é a base, mais ou menos, da minha opinião. Então, eu vou falar sobre o clima e, principalmente, o surgimento da vida na Terra, porque é exatamente isso que as mudanças climáticas vão afetar. Um primeiro dado. O nível do oceano nos últimos 20 mil anos. Coloquei essa transparência para explicar o seguinte, a gente está saindo do último período de glaciação. Então, aqui, 20 mil anos atrás, o nível do mar era cerca de 120 metros mais baixo, isso porque havia muito, muito mais gelo. A água líquida, ela havia sido capturada pela formação de gelo e, segundo evidências geológicas, esse gelo, por exemplo, ia no hemisfério norte até o centro dos Estados Unidos, até a Geórgia, beirando o Texas ali. Então, a calota polar descia até a metade dos Estados Unidos, cobriu o Canadá inteiro, descia um pouquinho mais. No hemisfério sul, a calota polar, ela subia, por exemplo, aqui na América do Sul, subia até a Argentina, até um pouco abaixo da Argentina. Então, toda essa água ficou aprisionada nas calotas polares, principalmente, e, consequência, o nível do mar era bem mais baixo. Saindo do período de glaciação, esse gelo todo foi derretendo, derretendo, e aqui, há 10 mil anos atrás, a gente entrou num período de extrema estabilidade do nível do mar. E olha que interessante, há 7 mil anos atrás, é o início da agricultura. Foi quando a gente conseguiu domesticar algumas espécies, principalmente trigo, e cultivar essas espécies no local, e aí deixar de ser nômade, deixar de ser um explorador. Então, o início da agricultura aqui, cerca de 7 mil anos atrás, e aí tem toda a história da humanidade. Mas, eu estou falando isso para mostrar que a história da humanidade e o desenvolvimento da humanidade, principalmente, se deve a esse período de estabilidade, que pode ser visto no nível do oceano, mas pode ser visto também num gráfico de temperaturas. E agora, já estou mostrando a concentração de CO2. Aqui, pegando há 50 mil anos atrás, saímos da glaciação, aí, um período de aquecimento, aí, um período de estabilidade nas temperaturas, é a curva azul. Esse zero aqui seria a temperatura média atual. E a concentração de CO2, idem, ela estava bem baixa, aí vem subindo aqui no fim da glaciação, apresenta um período de estabilidade e começa a subir bastante. Agora, repare o seguinte, essa alta, ela acontece muito antes da nossa atividade industrial, que é o que está em tela, que é o que está sob júdice, digamos assim. Se a nossa atividade industrial está causando as mudanças climáticas. Vamos em frente, vamos olhar um pouco essas temperaturas num intervalo de tempo ainda maior. Então, por exemplo, pegando aqui quase um milhão de anos. Então, aqui é a temperatura, a curva alaranjada, dá para ver as várias glaciações, os períodos de aquecimento, as glaciações. Isso aqui tem muito a ver com os ciclos de Milankovitch, que é as alterações na órbita da Terra, em períodos de 20, 40 mil anos, tem vários ciclos. Então, a temperatura oscila bastante, e a concentração de CO2 acompanha de forma bastante próxima essas oscilações de temperatura, exceto quando começou a nossa atividade industrial aqui. Você vê que atualmente, aliás, esse ponto está um pouquinho abaixo de 400 ppm, mas a gente já passou 400 ppm. Isso, de fato, é causado por nossa atividade industrial. Não há dúvida quanto a isso. Olhando num período maior ainda, a gente está aqui nos primórdios da formação da Terra, então dá para ver que a temperatura variou bastante. Já foi bem mais quente do que está hoje, já foi bem mais frio do que está hoje. Um detalhe aqui é que a escala do gráfico vai dando saltos. Aqui milhares de anos, milhões de anos. E aqui no começo, por exemplo, a temperatura era muito mais alta do que é hoje. A concentração de CO2 era muito mais alta do que é hoje. Só que nessa época aqui, nem a Lua existia ainda. A Lua foi formada por um choque posterior a essa fase aqui. Então, quando a gente olha nessa escala, a gente vê que as coisas podem mudar muito. E já foram muito diferentes, muito mais frio e muito mais quente do que está hoje. Destacando aqui esses dois pontinhos vermelhos, esse pontinho que está aqui é a temperatura média prevista prevista para o ano de 2050 e aqui a temperatura média prevista para o ano de 2100. Bastante acima da média atual. E aí é que está o ponto. Vamos só olhar alguns fatos intermediários. Primeiro, a temperatura média do planeta de fato está aumentando nos últimos 250 anos. O que corresponde mais ou menos ao aumento das emissões de gás de efeito estufa devido à nossa atividade, principalmente industrial. Ou seja, desde a Revolução Industrial. Então, o aumento da temperatura nos últimos 250 anos é um fato. O aumento vertiginoso do nível de CO2 por causa da atividade industrial também é um fato. Isso pode ser comprovado, por exemplo, analisando os isótopos aqui. E agora sim, uma hipótese. Vamos colocar isso como hipótese, embora 99% ache que isso é um fato também. Eu quero questionar um pouquinho e colocar como uma hipótese. Qual seja? O aumento da temperatura é causado pelas emissões antropogênicas de gás de efeito estufa. Ou seja, nós é que causamos esse aumento nos últimos 250 anos. Minha opinião pessoal, antes de ir em frente. Muito, muito provavelmente sim. Porém, eu acredito que os efeitos a médio e longo prazo, ou seja, aquela extrapolação para 2050 e eventualmente 2100, são bastante questionáveis. Como é que a gente faz, então? Se a gente tem uma hipótese, a gente tem que testar essa hipótese. Tem duas maneiras de testar essa hipótese. Uma delas é via modelos climáticos. Então, por exemplo, eu vou explicar como é que funciona essa lógica. Aqui está um registro das temperaturas nos últimos mil anos. Vocês veem que tem um período de grande estabilidade. Aí, por volta aqui de 1850, começa a subir bastante. Hoje, nós estamos aqui, onde a seta está indicando, e aqui previsões até 2100. Como é que funciona esse negócio? Uma observação, até essa região aqui, são dados mensurados mesmo. São medições feitas com termômetro. Daqui para trás, são temperaturas estimadas, com base em uma série de indicadores, por isso essa faixa de erro que está mostrada aqui em cinza. São temperaturas reconstruídas. O que se faz é o seguinte, a partir desses dados de hoje para trás, a gente usa isso para alimentar modelos climáticos. E a gente faz extrapolações. Por exemplo, até 2100. O problema é que esses modelos você põe o que você quiser. Eu acho que a interação entre formação de nuvens e oceano vai ser de tal maneira. Isso dá uma dessas curvas aqui. E tem uma quantidade enorme de modelos funcionando. O que se faz é uma espécie de estatística. Todos os modelos estão inseridos nessa nuvem aqui, também destacada em cinza. E se você fizer um histograma das previsões desses inúmeros modelos, você vai ter uma distribuição de probabilidade, como está indicado aqui em azul, e a maior parte dos modelos prevê que até 2100 nós vamos ter um aumento de temperatura de 2,5 graus. 2,5 graus significa que a gente consegue se adaptar. Então, provavelmente a nossa região aqui em São Carlos vai ficar bem mais árida do que é hoje. Por outro lado, o hemisfério norte ali na União Soviética ou na Rússia vai se transformar numa área bem mais propícia ao cultivo. Então, a gente desloca, por exemplo, as regiões de agricultura. É possível se adaptar. 6 graus de diferença, a chance é muito pequena, porém, isso aqui é catástrofe. Isso aqui são furacões, assim, 10 vezes mais fortes do que o Katrina, por exemplo. E uma vez por ano tem um furacão desse, e não uma vez a cada 10 anos. Seja 2,5 graus ou 6 graus ou 10 graus, como é que se dá esse aquecimento? A energia chega, na verdade, na região equatorial. Então, você tem calor aqui. Essa região aqui é mais quente. E, obviamente, os polos são mais frios. O que acontece quando você tem uma fonte de energia a alta temperatura e uma fonte de energia a baixa temperatura? Um absorvedor de calor a baixa temperatura, porque, lembra, aqui em cima está cheio de gelo. É como se fosse uma fonte fria. O que acontece quando você tem uma fonte quente e uma fonte fria? Ué, você tem a produção de trabalho. Não é isso que a gente aprendeu? No caso da atmosfera terrestre, o que esse trabalho vai fazer? Vai criar ventos. Então, eu posso mostrar um videozinho aqui para vocês. Esse primeiro trechinho do vídeo é de um modelo climatológico, mostrando justamente os ventos e o calor na região equatorial. Aqui dá para ver o passar dos dias. Se você pega aqui na Austrália, por exemplo, ou principalmente na região norte da África, está vendo que quando vem o dia, a zona quente aumenta. Quando vem a noite, a zona quente, vermelho, diminui. Então, são os dias passando. E com o aumento da temperatura média, vai aumentar o ΔT entre o Equador e os polos. Consequentemente, você vai ter mais capacidade de geração de trabalho. E esse trabalho, na verdade, vai movimentar os furacões, os ciclones. Ciclone é um nome genérico. Furacão no Atlântico e tufão na região ali do Oceano Índico. É a mesma coisa, são nomes diferentes. Eu vou pular agora para um outro trecho do vídeo, que é para mostrar para vocês a qualidade do modelo. Então, pegou-se imagens de satélite. Aí, é feita uma série de tratamentos para facilitar a visualização. Está vendo? Está mudando as cores aqui para ver o que facilita. Então, está lá os ventos. Depois, ele vai pegar o gráfico de simulação, pausar aqui, está vendo? A África não está batendo muito bem aqui. Então, ele vai casar a imagem de satélite com a imagem da simulação, e nós vamos poder comparar os dois. Então, está ajustando, correto? E aí, você vê direitinho os ventos. Quer ver? Eu vou pausar. Deixa eu pegar uma região aqui. Por exemplo, agora. Dá para ver direitinho esses ventos aqui, essa frente de ventos, empurrando uma camada de nuvens. Vou soltar o vídeo de novo. Vocês entenderam, né? As linhas em alaranjado são resultados de simulação, e as nuvens são observações de satélite, para essa data que está indicada aqui em cima. Vou soltar de novo. Então, ocorre que esses modelos têm uma excelente concordância no curto prazo. Eu vou voltar para a apresentação, depois vocês podem assistir o vídeo integral lá. Então, essas simulações têm uma excelente concordância no curto prazo, porém, eu considero que se você usá-las para extrapolar dados para 50, 100 anos, isso é muito difícil de se fazer, muito difícil de considerar que isso é exato. Na verdade, você extrapola com aquela distribuição de erros que eu mostrei para vocês. Voltando aqui, então você diz que é 2,5 graus para esse determinado modelo, mas com esse mais ou menos 3 sigma aqui. Então, é exatamente a minha opinião. Se você olhar no detalhe como é que são esses modelos, olha um fato interessante. Aqui de 83 até hoje, os pontinhos em azul e verde são observações reais da troposfera e da superfície. Então, são observações reais. E os pontos pretos aqui são as médias dos N modelos. Então, dá para ver que nitidamente os modelos estão superestimando a temperatura. Está havendo aquecimento, pelo menos nessa escala de tempo aqui, mas os modelos estão superestimando as temperaturas. E aí, uma brincadeira, né? Já que a maioria dos modelos concordam em relação a que o aquecimento deveria ter sido maior, então, os fatos aqui devem estar errados. Porque aqui deve ter uns 10 mil pesquisadores gerando esses resultados numéricos. Qual é a outra maneira de se testar a hipótese de que nós somos o causador do aquecimento? Via proxy. Proxy, na verdade, é o que a gente chama em português de variável de inferência. Só que o uso é tão grande que a gente está adotando o termo em inglês mesmo. O efeito estufa, explicado aqui, vocês sabem, né? A emissão de CO2 aumenta a absorção da radiação que se não tivesse tanto CO2, ela voltaria para a troposfera. Esse é um fato. Esse aqui é a mecânica do efeito estufa. Existem várias indicações de que isso está acontecendo por nossa causa. Então, você tem, por exemplo, menos oxigênio no ar. Você tem, por exemplo, o fenômeno de branqueamento dos corais. O coral bleaching. Eu vou mostrar dois. Eu vou falar de dois. O aquecimento e o resfriamento de diferentes regiões da atmosfera. Na verdade, está aqui a foto. Então, as camadas mais baixas da troposfera estão se aquecendo. São imagens de satélite, isso. Não são modelos. E as camadas mais baixas da estratosfera estão se resfriando. Voltando uma transparência, exatamente essa situação. Está vindo menos radiação para a troposfera, ela vai se resfriar. E se está ficando retida mais radiação na troposfera, ela vai se aquecer. E isso só pode ocorrer por causa do aumento da concentração de carbono. E isso a gente sabe que é nossa culpa. Uma possibilidade é desenvolver um sistema negativo em termos de fluxo de carbono, em termos de pegada de carbono. Como seria isso? Então, eu vou partir daquele meu ciclo neutro. Vou sacrificar um pouquinho da energia que eu estou exportando. Energia elétrica, por exemplo. Então, eu coloquei um menos delta ali. E o que eu vou fazer com essa energia? Eu vou, através de processos de compressão, separação, processos industriais, eu vou pegar aquele CO2, que estaria sendo, voltando uma transparência aqui, reemitido na atmosfera, com aquele excedente, com aquele gastozinho a mais de energia, eu vou bombear de volta para o subsolo. Aí, vocês percebem que eu coloquei um Don Quixotezinho ali, o Sancho Panza. O Sancho Panza é um engenheiro, sabe? O Don Quixote é o, sei lá, é o filósofo, é o empresário. Tem muito empresário que é sonhador mesmo, né? Aliás, eu vou mostrar o projeto maravilhoso de um já já. Tudo bem. O que o Don Quixote fez? Ele fez algumas contas macro para ver se aquilo era interessante. Então, pega, por exemplo, só o setor sucroalcoleiro. Esse slide, eu acho que é o mais importante da apresentação. Vamos ver qual seria o potencial do setor sucroalcoleiro brasileiro dentro dessa ideia. Então, se você pegar uma usina média, está vendo ali? Ela processa 500 toneladas por hora de cana. Uma usina média brasileira. Na fermentação, ela emite 2 toneladas por hora de CO2. Na queima do bagaço para geração de energia, aproximadamente 80 toneladas por hora. Isso é uma usina. A captura anual, se eu conseguisse não emitir esse CO2 para a atmosfera, eu capturaria 0,43 milhões de toneladas. O que? Considerando, por exemplo, 400 usinas, daria um total anual de sequestro de carbono de 292 milhões de toneladas por ano. E compare esse número com o total de emissões brasileiras, 400 milhões de toneladas por ano. Ou seja, só o setor sucroalcoleiro poderia cancelar todas as emissões de gás de efeito estufa brasileiros. Considerando todo o petróleo que a gente queima, todo o gás, toda a gasolina, tudo que é fóssil poderia ser cancelado só pelo sucroalcoleiro. Se você considerar capim-elefante, eucalipto e vários outros insumos agrícolas que podem ser processados da mesma maneira, então a gente pode até se tornar um capturador de CO2 para o mundo. Vamos em frente com essa ideia. Tá. O Don Quixote fez aquelas contas, ficou super animado e falou, mas agora vamos ver como é que isso pode ser feito. Vamos entrar um pouco no detalhe. Aí entra um pouco o Sancho Panza. Então o que o Sancho Panza fez? Ele pegou um estudo de caso, pegou uma usina e imaginou reformar essa usina para uma nova usina, que a gente está chamando de biorrefinaria, que ela contém os processos tradicionais, aquele 1G é a primeira geração, ela vai conter o processo de segunda geração, mas a produção de CO2, aquele SC não é São Carlos, é super crítico. Então vamos pegar uma usina básica, uma usina de referência. A usina Vertente, na cidade de Guaraci, em São Paulo, perto do fundo ali, é a represa de Marimbondo. Essa é uma usina de 500 toneladas por hora, uma usina Zanini, tá? E o mais interessante é mostrar o processo. A usina hoje é assim, você recebe cana de açúcar ali em cima, processamento mecânico, picagem, você separa a palha, pode mandar para queima, a cana picada, desfibrada, vai para a extração, a extração separa o caldo, o caldo fermenta, destila etanol. E o bagaço ali em cima, que não serve para produzir etanol diretamente, é queimado para gerar eletricidade. Primeiro passo no retrofit, inclui uma linha de etanol de segunda geração. Então, eu vou desviar parte do bagaço e parte da palha, numa porcentagem que eu ainda vou decidir qual, e vou passar num processo para sacarificar essa biomassa. Porque, não sei se vocês sabem, qualquer fibra celulógica, na verdade, é um polímero de açúcar. Então, essa roupa, se for fibra de algodão, ela é uma roupa de polímeros de açúcar, portanto, pode ser fermentada. O segundo passo é trocar a tecnologia de combustão. Voltando aqui, a minha caldeira, o que ela faz? Ela pega ar e queima o que estiver sendo dado para ela queimar. Consequentemente, ela emite CO2, emite nitrogênio, emite água que é formada na combustão, e eu não quero nitrogênio, porque eu não quero bombear nitrogênio para o subsolo. Então, eu vou separar o oxigênio do ar e vou fazer uma queima com oxigênio virtualmente puro. É a tecnologia chamada de oxicombustão. Esse processo está acontecendo. Essa é uma usina Bioflex 1, na cidade de São Miguel dos Campos, perto em Alagoas, perto de Maceió. Na verdade, essa é uma usina 1G, do lado de uma usina 2G. E a gente está fazendo justamente essa integração que eu estou propondo para vocês. É um projeto de bilhões de reais. Eu vou entrar só no detalhe, aproveitando que são alunos de engenharia, um pouquinho aqui da história da oxicombustão, porque é bastante simples. O que é CO2 supercrítico? Por que isso é interessante? Então, vamos pegar a caldeira. A caldeira, o que é? Uma espécie de churrasqueira. Então, está lá a biomassa sendo injetada, ela queima com o ar, produz calor, e o calor, não sei se vocês estão vendo aqui, o calor produz vapor, alta pressão, alta temperatura. Esse vapor, alta pressão, alta temperatura, toca um ciclo motor, que produz eletricidade. Vamos pensar em eletricidade. E solta a eletricidade nesse, digamos, barramento aqui. Essa eletricidade serve para todos os processos que precisam de eletricidade na indústria. A indústria é superavitada em termos de energia. O que sobra é exportado, é vendido na rede. O próximo passo no retrofit é fazer o processo de separação. Ele gasta energia. Então, aqui eu vou comprimir ar, vou passar em umas membranas de permeabilidade seletiva e vou jogar oxigênio puro lá para dentro. Oxigênio puro, então eu tenho só, nos gases de combustão, só CO2 e água, água formada na combustão. O que eu faço? Eu não quero bombear a água para o subsolo. Então, vou separar a água, é fácil, é só resfriar um pouquinho. E eu tenho, então, finalmente, um fluxo de CO2 puro lá em cima. Um detalhe, na verdade, eu não posso queimar com oxigênio puro, porque senão a temperatura é muito alta. Então, vou usar o próprio CO2 para diluir um pouquinho o oxigênio ali e eu controlo a temperatura. Quem faz o papel semelhante na tecnologia convencional é nitrogênio. Mas, eu tenho aqui o CO2 gasoso, puro, e eu vou, então, comprimir e resfriar uma série de vezes e produzir o chamado CO2 supercrítico, que é passível, que é adequado para a injeção no subsolo. Rapidinho. O que é CO2 supercrítico? Mas, imagina um líquido e um gás. Nessa condição, a densidade do líquido, na condição supercrítica, a densidade do líquido se iguala à densidade do gás. Consequentemente, eles se misturam. Se você olhar, parece uma maionese, assim. E ele tem uma viscosidade muito baixa e uma densidade alta. Portanto, extremamente fácil de permear na rocha aqui. Em frente. A grande questão que surge é, se fazendo tudo isso, de fato, sobra energia para exportar aqui. Porque, se eu estiver fazendo tudo isso daqui para fazer o CO2 supercrítico e tiver que importar energia, e se essa energia tiver que ser gerada às custas de emissão de CO2, não adianta nada eu capturar CO2 aqui e emitir na outra usina que está gerando essa energia que tem que ser importada. Então, essa é a grande questão que o Sancho Pança colocou. E aí, fizemos alguns cálculos. são os chamados cenários de viabilidade, que a gente faz, na verdade, pega o processo como um todo, transforma num modelo matemático, faz algumas simulações, na verdade, o que a gente quer? É uma coisa muito semelhante ao que tem em aeronáutica, envelope de voo. Então, a gente quer criar o chamado envelope operacional desse processo industrial. Então, naqueles três eixos são as variáveis que produzem receita, que geram receita para o meu empreendimento e eu quero maximizar isso. No caso, como se gasta energia para produzir eletricidade, para produzir etanol e para produzir CO2 supercrítico, há um limite natural que é essa superfície externa aqui, dado pelo quê? Pela conservação de energia. Não é possível sair mais energia do que entra no processo. E o que a gente tem que fazer do ponto de vista de controle é setar as variáveis que eu consigo controlar. Por exemplo, vou queimar 30% de bagaço e sacarificar 70%. Esse 30%, 70% eu consigo optar por isso. Eu consigo impor isso. Então, eu vou setar as variáveis controláveis para que, dadas as variáveis que eu não controlo, temperatura ambiente, umidade da fibra, eu esteja sempre operando próximo do limite de energia, que é a chamada curva de pareto para quem está acostumado com essas informações do lado da economia. Eu vou mostrar só dois resultados, já terminando, que são o mapeamento de dois cortes nessa superfície. Em primeiro lugar, bom, isso aqui é o tipo de simulação que a gente faz, então, você faz uma simulação chamada de Monte Carlo e mapeia, identifica onde é que estão esses pontos da fronteira aqui. Mas, digamos, se você não estiver produzindo CO2 supercrítico, você é capaz, naquela usina de referência, exportar de 55 mil litros de etanol, 55 metros cúbicos por adetanol a 85 metros cúbicos de etanol e produzir de 25 a 50 megawatts. Isso se não estiver sendo produzido CO2 supercrítico. Se estivermos capturando CO2, eu vou sacrificar a eletricidade. Então, vamos ver agora quanto que eu sacrifico. então, eu produzia, voltando aqui, de 25 a 50 megawatts, agora, eu só produzo de 17 a 30. Mas, essa, inclusive, é a segunda transparência mais importante da apresentação. Por quê? Ela mostra que ainda é possível exportar energia, mesmo que eu esteja bombeando CO2 para o subsolo. Então, de fato, Sancho Pança deu uma resposta positiva para o empresário. Mas, então, conclusões. Tecnologicamente, é, ou será muito em breve possível, produzir CO2 e ainda exportar energia, garantindo um balanço negativo de carbono. Portanto, é possível. Se é factível economicamente, se eu tivesse um bilhão de reais, eu faria isso ou montaria uma empresa de logística? Sei lá, quando eu falo eu, é o eu empresário. genérico. Eu tenho que transformar isso palatável para o empresário, para poder fazer esse investimento se tornar uma realidade. Outra conclusão, a perda de receita com a eletricidade, lembra, eu vou deixar de produzir um pouco de eletricidade, mas isso pode ser compensada pelos créditos de carbono. Ou seja, para eu capturar aquele carbono, eu vou receber. receber de quem? Daquelas empresas, daqueles processos que não tem como não emitir CO2, então eles vão comprar créditos da minha empresa. E eu, então, compenso a perda de receita de um lado com o ganho de receita do outro. Porém, a viabilidade econômica vai depender da definição judiciosa de limites e ou taxas para que isso se torne viável. Por exemplo, se você coloca um limite muito fácil de ser alcançado, que é exatamente o que o Obama negociou com os chineses agora, ele negociou um limite que ele ia alcançar de qualquer jeito. Então, se você coloca um limite muito fácil de ser alcançado, o preço do crédito de carbono é baixo. E aí, não compensa a perda de receita com eletricidade. Aliás, hoje, no Brasil, as usinas estão quase que queimando etanol para vender eletricidade. Bom, último slide, só para concluir. As biorrefinarias de fato são viáveis, tecnicamente, com essa observação, com essa ressalva, que precisa de uma definição do mercado de crédito de carbono. E isso é importante por quê? Eu falei logo no comecinho que a gente deve entrar num período de intensificação das emissões porque a gente vai voltar a queimar petróleo, voltar a queimar gás, por causa de toda aquela oferta de óleo e gás. Há já visto, o preço do barril baixou e tem baixado bastante. Isso, então, esse projeto, ele é uma máquina, pensa numa máquina autônoma. Ela é movida a sol, ela é movida a sol, ela pega carbono da atmosfera, bota no subsolo de volta. e nesse fluxo, essa máquina autônoma movida a energia solar, ainda por cima, é capaz de produzir tudo aquilo que precisa para sustentar o nosso modo de vidro, 16 terawatts de energia mais produtos químicos. Então, isso é uma realidade. Bom, então, é isso aí que eu queria falar para vocês. Eu agradeço. Aplausos. 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 Aplausos.